Aqui como podem ver nas minhas mãos tenho o modelo de botas da W2, o modelo Mizano, com coincidência estamos também em Mizano, o modelo que participa no campeonato do mundo. São as botas que eu elegi para este exigente campeonato, no qual me dão o conforto e a segurança para fazer o melhor e para estar perfeitamente equipado para competir com os melhores produtos do mundo.